Quando eu decidi morar perto da minha faculdade, pensei como seria bom se esse lugar tivesse tudo o que eu preciso para viver bem. Foi por isso que quando eu vi o Belar, não tive a menor dúvida. Ali, além de morar, eu vivo. E eu não estou falando isso só porque não perco tempo nenhum indo para a faculdade. Mas pelo aconchego da Carlos de Contas. Porque tem tudo ao redor. A Praia de Botafogo, o Aterro, o Fluminense. E para não ter estresse com o trânsito, o metrô. Aqui eu moro em Laranjeiras e ao mesmo tempo estou do lado da Praia de Botafogo e do Flamengo. Ter toda essa conveniência e ainda ter o privilégio de morar num empreendimento moderno como o Belar, que me oferece lazer, conforto e segurança, é tudo o que eu preciso para viver com tranquilidade e curtir a minha rotina. Meu nome é Manuel Fiaschi, eu sou arquiteto e urbanista, sou da Mais Arquitetura. E é um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho desse projeto. Porque ele vai de encontro a uma filosofia de vida em que a gente acredita. Como unir qualidade de vida com praticidade. A fachada foi pensada nos mínimos detalhes para que as varandas fossem uma parte importante do apartamento e também da relação do edifício com o bairro. Criamos um elemento vertical para proteger os equipamentos e ao mesmo tempo agenciar o espaço gourmet da varanda. A escada nesse projeto, por ele ter só quatro pavimentos, é uma escada aberta, iluminada, ventilada. Ela passa a fazer parte das áreas comuns do edifício. Ou seja, eu chegando da rua, acesso o edifício. Nas áreas comuns, logo aparecem o espaço de co-work. Eu posso terminar um e-mail antes de subir para casa. Posso buscar uma encomenda. Eu posso me exercitar. Os apartamentos do Belar foram pensados e projetados dentro desse conceito de sofisticação e praticidade. São plantas de estúdio, um quarto, dois quartos. Plantas descomplicadas, pensadas para uma vida elegante, bonita e ao mesmo tempo muito prática. Oi, meu nome é Emília. Sou arquiteta do Estúdio Noz. Vim falar um pouquinho sobre o Belar. O Belar é um empreendimento super acolhedor e intimista, ideal para quem está procurando um lugar no coração da cidade, com uma pegada descolada e elegante. Elementos aparentes, como os tijolos da fachada, fazem parte da alma do edifício. Isso fica muito claro na portaria, com o forro telado, que deixa visíveis as instalações do edifício, e o próprio tijolo, que foi usado na escada e no bem-encontro. O bem-encontro, inclusive, junto com o bem-enexo, que é o bar na área externa, se integram e formam um lounge contemporâneo e versátil, que é mais um atrativo do prédio. Além, claro, da sauna, piscina e academia, tudo no andar de acesso ao edifício. Todos os detalhes, texturas, cores, iluminação, mobiliários, foram pensados pela praticidade, versatilidade e conforto dos espaços. O que é o bar na área externa?